Ó, ele parece ser mais claro nas fotos, mas ele é um vermelho mais escuro. E ele é lindo, eu amei. Mais compridinho atrás. Igual eu disse, eu não tenho muito peito, né? Mas, aí ele ficou largo aqui. Mas, aí, depois, quando chegar perto de eu usar, eu só mandar apertar. Mas, eu amei. O zíper dá um pouquinho difícil de abrir, mas eu acho porque veio dobrado. E eu peguei o G2 pra ele ficar um pouco mais largo mesmo, e por causa do tamanho, né? Pra ficar um comprimento.